O acidente aqui na BR-364 Olha aqui Caminhão virou Caminhão Pode filmar, amigo? Tem mais água aqui, tá? Pode filmar, senhor? O senhor fala o que aconteceu? Rapaz, eu só vim ali Mas o rapaz ali acabou o freio Esse carro aqui bateu Tombou, né? Aí aquele caminhão também Tava, não? Mas machucou alguém aqui Muito, né? Não, não machucou ninguém, não Não machucou não Ei, tem mais água aqui, ó Aqui, na BR-364 Chegando no Manoel Manoel Urbano, tô pra cá, né? Chegando no Manoel Urbano Caminhão cheio de marcadoria E eu, Gesiel, vim ao Moura Estou aqui, vindo De Cruzeiro do Sul Com um A6 aqui, motorista É... Acontece, né? Fatalidade Esse caminhão também Tá envolvido Olha aí, ó O estado Ficou o caminhão aqui, ó Então tinha a van Esse caminhão envolvido E aquele caminhão tombado lá A Hilux não tem nada a ver A Hilux nós estamos com ela aqui Chegando agora, né? Chegando agora, né?